O Egoá O Egoá do choro de uma criança abandonada Também é morto pela aça e rosa do pai Levado pela tragada do cachimbo De craque que vicia os moleque da quebra Violência e destruição espalhada pela favela Sequela, imagina o futuro que esse moleque vai ter Advogado bem sucedido, ladrão viciado, descarrega, perder Jogar, ganhar, perder, faz parte da vida Só não vale se entregar de bandeja Pra vida bandida, sofrida, indigna De destruição que te joga no caixão Há sete palmos abaixo do chão Desilusão, difícil não se entregar Mas levante a justiça divina Não tarde a chegar acordado Dormindo eu não sei como eu me encontro Absurdos que vejo, que leio e até me contam Chacinas, sequestro tudo em nome do amor Amor doente que não traz alegria Provocador A mãe que dá a luz, abandona o filho e não tem dó Irmão que mata irmão já não se sabe o que é pior Milhões, roubados, corrupção pra todos os lados A crise mundial iniciou-se nos barracos de taba madeira e de latão Ou compensado como sempre a corda arrebenta pro lado Mas o fraco do favelado que luta sempre pra vencer Na esperança de que tudo melhore no amanhecer E com certeza verá dias melhores É só ter fé e acreditar Pois é lá que nos move Eu sonhei que um dia o sol brilhou para os pobres A molecada brincando Quebrada sem droga e corte Troca de tiros não existia mais Troca sorrisos que valeria mais Que a inveja e o rancor não estava nem no dicionário Que a paz tava chegando nos bairros A mortalidade era só por velhice Pois o amor entre as pessoas Pois o crime é extinção Que sonho bom Era poder ler o livro Corrupção e o desemprego Todos no lixo Mas sonhar não custa nada Vou continuar Vendo a brisa do mar Passaram-nos a cantar Até que escutei os tiros Caí da cama Vivi a paz que procuramos É um sonho distante Ser humano ganancioso Destruindo os sonhos a todo estante Dias melhores Será que teremos Com tanta miséria Com tanto crime Será que teremos Dar um rolê com meu filho No parque da cidade Poder andar por aí Sem preocupar com a maldade Mas sonhar não custa nada Vou continuar Sonhar não custa nada Vou continuar Ei, a gente sonha com dias melhores E na famosa chora e com a forte Sem solução o bom não se mata Ei, a gente sonha com dias melhores E na famosa chora e com a forte Sem solução o bom não se mata Dias melhores Acredito que nesta vida o mundo vai mudar Que na certeza de que o choro Nas favelas não vai ecoar Que a mãe vai ver o filho Ir do pra escola e retornar E não haverá criança jogada na rua Em qualquer lugar, reportagens Que mostram a decadência de um país Miséria, abandono e ódio E famílias infelizes Por que será Que se falam que no fim do turno Existe uma luz Se sonhamos com dias melhores Mas a tristeza é o que conduz Eu vejo que no dia a dia Pessoas lutam pra sobreviver Acidência no fim de semana E pessoas que mostram saber o porquê Situações precárias Barracos que não dão E corpos na bala Desespero daquela manhã Saber que a filha foi estropada Pra que se matasse A cada dia o sangue escorre Pra que viver de trenta Se a paz é o que comoda Sonhar com belo amanhecer Viver de bem sem treta errada Sonhar apenas com dias melhores Pois sem solução o povo se mata Ei, a gente sonha com dias melhores E na favela chora é com a forte Sem solução o povo se mata Ei, a gente sonha com dias melhores E na favela chora é com a forte Sem solução o povo se mata Ei, a gente sonha com dias melhores E na favela chora é com dias melhores E na favela chora é com a forte Sem solução o povo se mata Sem solução o povo se mata Ei, a gente sonha com dias melhores E na favela chora é com a forte Sem solução o povo se mata Sem solução o povo se mata Sem solução o povo se mata E na favela chora é com a forte 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 E na favela chora é com a forte